Eu me emociono porque Deus é realmente algo maravilhoso Quando nós temos Ele nas nossas vidas Deus nos fortalece em momentos que nós pensamos que vamos cair Ele vem e nos dá força Quando nós estamos a preparar um casamento, uma festa assim Às vezes pensamos que nem vai dar certo, não é isso? Mas Ele vem e nos dá força Então eu quero ouvir uma forte salva de palmas para esse casal Glória a Deus, não é isso? Toda hora em glória vai para Deus, não é isso? E porque é um projeto de Deus, nós devemos honrar o casamento Respeitar o casamento e acima de tudo colocar Deus como prioridade Amém? Eu queria convidar o casal aqui E eu quero ouvir com o Guilu Padrão Vamos, Guilu Manakeu! Eu quero ouvir com o Guilu Padrão 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 Eu quero ouvir com o Guilu Padrão